Música Superior Tribunal de Justiça reafirma que em caso de dúvida, prova do consentimento do morador para ingresso na residência é responsabilidade do Estado. A sexta turma confirmou o entendimento de que caso a polícia entre em uma residência para apurar algum crime, cabe ao Estado provar que houve autorização se houver dúvidas sobre o consentimento claro e voluntário do morador. No caso julgado, agentes policiais em resposta a uma denúncia anônima de tráfico de drogas em uma residência foram até o local e chegando lá encontraram o suspeito arremessando uma sacola para cima da laje do banheiro. Durante a revista na casa foram encontrados diversos entorpecentes, armas de fogo, munições, uma balança e um colete à prova de balas. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou a sentença de primeira instância, entendendo pela legalidade do ingresso dos policiais devido à suspeita de flagrante delito, dispensando a existência de termo escrito ou registro audiovisual do consentimento do morador. Ao STJ, a defesa do réu alegou invasão de domicílio e ausência de autorização de entrada. O relator, ministro Sebastião Reis Júnior, apontou divergências nos depoimentos dos policiais e a falta de descrição do conteúdo da sacola arremessada pelo réu, o que, segundo ele, sugere que os elementos eram insuficientes para justificar a entrada na residência sem o consentimento dos moradores. A sexta turma seguiu o entendimento do relator e, citando precedentes do STJ, confirmou que é responsabilidade do Estado provar a legalidade e a voluntariedade do consentimento para a entrada na residência do suspeito e que a prova do consentimento deve ser registrada em áudio e vídeo e preservada durante todo o processo.